Porque agora, gente, a gente falou de morte, mas nós vamos falar de vida, nós vamos falar de doação de sangue tão importante. Um doador de sangue salva a vida de quem está precisando. E hoje é o dia mundial do doador de sangue. Converso sobre o assunto com a assessora técnica do Emosc, Micheline DeBiasa Guedin. Oi, Micheline, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, a gente que agradece a participação nesse dia tão especial. Tão especial, para falar sobre uma campanha tão especial que vocês estão fazendo, né? A verdadeira nobreza está no sangue. Isso mesmo, a gente quer nesse dia, nessa semana, enfatizar os nossos principais personagens, que são os doadores de sangue, e comemorar junto com eles esse dia tão especial. O que o Emosc está programando para o dia de hoje, para a semana de hoje? Como é que vocês pretendem estimular a doação? A doação, a gente enfeitou todos os nossos hemocentros, para recepcionar os nossos doadores. Alguns hemocentros vão servir um lanche especial para o nosso doador. E hoje, no final do dia, às 19 horas, a gente vai ter o lançamento do livro que conta a história da hemoterapia de Santa Catarina. O que é hemoterapia? A hemoterapia, na realidade, ela é a parte da medicina que estuda a obtenção e a utilização do sangue como tratamento. Vamos colocar na tela, gente? A Michellen falou aí do lançamento do livro. A gente tem aí a capa do livro e também o convite. Está aí, ó. História da hemoterapia catarinense desde 1950 até os dias de hoje. Livro escrito por seis autoras. Vai ser lançado hoje, às 7 horas da noite, lançamento virtual. A coordenadora geral é Rosane Sueli Mai Rodrigues. Muito bacana esse trabalho. Trabalho feito aí a seis mãos, para trazer a história da hemoterapia de Santa Catarina. Porque o nosso hemós, que aliás eu queria falar sobre isso, ele é referência no Brasil, né? Vocês são considerados exemplo no tratamento do sangue, na questão da doação de sangue, na forma como esse sangue é depois repassado para os hospitais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Michellen. Sim, o Hemosc, ele é referência. Ele é tido como um dos melhores hemocentros do país. Assim como a nossa hemorrede, ela é estruturada integralmente. Então, o Hemosc atende 98% da necessidade de sangue do Estado. Isso é um diferencial bastante grande no país. A gente é a única hemorrede que tem essa abrangência. E nos quesitos de qualidade, o Hemosc, além de ser referência, hoje ele serve de padrinho de outros hemocentros no país. Então, a gente já ajuda outros estados, além de manter a qualidade daqui, a gente ajuda a implementar a qualidade que a gente tem aqui em outros centros do país também. Michele, agora há pouco uma telespectadora nossa perguntou a partir de que idade pode doar. Eu até achava que era a partir de 18 anos, mas você há pouco no intervalo, enquanto a gente testava aqui o nosso encontro, o nosso sinal, você me disse que é de 16 a 18, já pode doar a partir dos 16 anos? Isso. A idade de doação é de 16 a 69 anos, sendo que dos 16 aos 18, o adolescente tem que comparecer nos hemocentros como responsável para a assinatura do termo de consentimento. Mas a partir de 16 anos já pode realizar a doação. Então, vamos lá, de 16 a 18 com autorização dos pais, com acompanhamento dos pais. Depois disso, até, perdão, qual é a idade máxima de que é autorizado? 69 anos. 69 anos, sendo que a primeira doação tem que ser até os 61. A primeira doação até os 61. E para fazer a doação, tem que levar que tipo de documento? Precisa estar em jejum? Quais são os princípios que a pessoa precisa seguir para fazer a doação? Tem que, é exigido um documento oficial com foto, uma foto recente, onde possa ser confirmada a identificação. A gente pede que não vá em jejum, precisa ter feito uma refeição leve anteriormente, que não tenha comido uma refeição muito gordurosa nas últimas quatro horas, esteja em bom estado de saúde, não tenha sintomas gripais nem febre, e contato com paciente suspeito ou confirmado com covid, somente anteriormente a 14 dias. E se tomou a vacina da gripe ou tomou a vacina contra o coronavírus, pode? Quem foi vacinado recentemente? Pode doar, sim. Aí, dependendo da vacina que foi utilizada para o coronavírus, a inaptidão é diferente. A coronavírus, ela é 48 horas e a vacina da AstraZeneca são sete dias de inaptidão. Depois, pode doar normalmente. Ok, gente, tá aí, conversei com a Michelle Indebias Guedin, que é assessora técnica aí do Emosc, trazendo detalhes, mas se alguém ficou com dúvida, quer tirar mais dúvidas para fazer a doação, entre em contato com vocês, porque qual é a orientação? Pode entrar no nosso site, ele tem as principais orientações para a doação, o horário de funcionamento, e também pode entrar em contato pelos telefones do Hemocentro da região de abrangência. Ok, obrigada, viu? Parabéns pelo dia de hoje, obrigada pelas informações, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, bom dia.